A CCJ recebeu cinco pautas para votação. Dois foram encaminhados para parecer jurídico. Um teve voto contrário por não cumprir os aspectos jurídicos necessários. E os dois que tiveram parecer favorável tratam do regime jurídico dos servidores públicos do município, suas alterquias e fundações públicas. Eles foram encaminhados à Comissão de Finanças e também foram aprovados.